Você é acostumado a correr da polícia R$24,00, tu jogou uma caixa Tá bom, é aqui Cadê? Olha a bandaninha, precisa jogar o da barra Para tudo Tem quem diga É bem múltiplo Escuta nada Escuta nada O pozinho Tá colorado, tá certo Colorado também Corrô de café Ele arrumou ali R$25,00 R$25,00